Se você não foi sofrível, coloca o capacete Episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não pôr Pra esse erro gostoso Essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais Pesado demais O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não pôr Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pôr Pra esse erro gostoso Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco Na cidade sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Acha o bem Tô nível Só acho amor incompatível Oi, Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a arrebatava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu, Ibaldi Tô indo te buscar A galera dos paredões Estouro, ferinha Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Acha o bem Tô nível Só acho amor incompatível Oi, Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a arrebatava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a arrebatava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, Ibaldi Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido Pensar se antes De ser ser um bosta De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Eu tô sentindo a falta De ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora? Mande sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede Social Tá fora, tá fazendo fio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa Mande sinal Mande sinal Mande sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Tem mensagem no Face Em qualquer rede Em qualquer rede social Lá fora, tá fazendo frio Lá fora, tá fazendo frio Lá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a culpa Cai a madrugada Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Me parei no bar Garçom, desce mais um aí E esse modão eu vou me acabar Ou mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Depois vinha os dedos na cara Depois que a voz alterou Com a boca, fala, fica E a outra responde Eu vou Um tempo indo embora E o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra Quem sabe Quem sabe O que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não ir pra balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh, 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 oh E o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Oh, 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 oh Parece que você nem sabe O que é reciprocidade Só eu quem demonstra Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Desce mais uma dose pros cachaceiros Na de ser ruim Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser um motorista Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feita louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feita louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Pra tocar no paredão e no seu coração Bora, tá deslessa? Ele ia ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Ele ia ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feita louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feita louca É nessa hora que cê vai sair feita louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Mais um lá Aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem ferinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Quando me chamar, chamar Eu não vou Cho chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou por fora quando você me chama de amor E essa é pesada demais, se for bebê não digita Mas ouça o ferinha, vai com a gente Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Bora, bora! Naxo Ferinha! Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Mais uma! Mais uma! Mais uma pros apaixonados! Naxo Ferinha! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Se eu tivesse que ter duas Uma... Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço anos e já vejo no futuro O seu beijo Sem da calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fato Ou ser preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Eu tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo Eu te amo E pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Eu te amo 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 Vai sentando, vai sentando, vai sentando que eu tô gostando Vai sentando, vai sentando, vai sentando que eu tô gostando Vai sentando, vai sentando No quarto pelado, no dois trancado Com a carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Só com tudo no xerê, cada novinha que eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro No quarto trancado, tudo fechado Com a carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro E vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando que eu tô gostando Vai sentando, vai sentando Vai sentando que eu tô gostando Vai sentando, vai sentando Não sei por que você se foi O tanto que eu sofri não tá escrito não Você me enganou, entreguei de bandeja Você meu coração, mas você foi fria, fria Faltou muita empatia, fria Deixa que o tempo vai mostrar seu erro Você vai querer de novo ser só minha Mas você foi fria, fria Faltou muita empatia, fria Deixa que o tempo vai mostrar seu erro E você vai querer de novo ser só minha Mas você foi fria, fria Faltou muita empatia, fria Deixa que o tempo vai mostrar seu erro Você vai querer de novo ser só minha Mas você foi fria, fria Faltou muita empatia, fria Deixa que o tempo vai mostrar seu erro E você vai querer de novo ser só minha Faltou muita empatia, fria Faltou muita empatia, fria E você vai querer de novo ser só minha Faltou muita empatia, fria E você vai querer de novo ser só minha